Bom dia, eu peço perdão por tudo isso que está acontecendo, mas a gente não tem tempo de correr. Ontem foi um dia daquele jeito. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu vou ali na delegacia agora, do crime cibernético, da delegacia da mulher. Eu já vinha sofrendo tortura psicológica, eu já vinha sofrendo coações e eu não sabia como me sair. Eu tinha medo justamente do que está acontecendo, de isso já minha imagem, isso não pode fazer. Não pode fazer isso com a pessoa, com o ser humano, sujar a imagem da pessoa. Eu não sou Davi que deixa. Eu vou mostrar meu celular, polícia. Se eu for culpada, eu quero ser presa. Mas se a pessoa for culpada, eu quero que ele seja preso. Vou estar me arrumando agora. Entendeu? A Gil Costa passou mal ontem. Estão mexendo com senhoras, com mulheres. Eu e os carrinhos também, a mulher do carrinho também foi ameaçada por ele e outros, que depois eu vou falar. Mas eu estou indo para a polícia. Tchau.